Olá! Primeiramente, por favor, se inscreve no nosso canal para que você receba aqui todos os nossos vídeos mais recentes que a gente vai postar. A nossa intenção é que é estar postando praticamente de 3 a 5 vídeos por semana. Então você sempre vai se manter atualizado aqui conosco dos principais temas jurídicos e casos jurídicos interessantes. Espero ajudar e vamos lá! Acumular cargos. A gente sabe que não pode, mas nesse caso aqui foi o seguinte, o auditor fiscal do trabalho, a especialidade dele era medicina do trabalho. E ele queria acumular esse cargo com o cargo de médico. E o que o tribunal fez? Não concordou com isso, não deixou. E aí diz o seguinte, não é possível o enquadramento do cargo de auditor fiscal com a acumulação de um segundo vínculo com o médico. Nesse caso aqui não houve a situação de que o médico pode acumular, só que ele queria o contrário, ele queria acumular o auditor fiscal do trabalho da área de medicina com o de médico. Nesse caso aqui eles não aceitaram, é um caso bem interessante, porque é o inverso, né? Porque você pode acumular dois cargos de médico, mas também tem aqui a carga horária que o STJ no passado julgou, que a carga horária máxima de um servidor são 60 horas. Ok? Espero ter ajudado, continua aqui conosco, vou colocar essa decisão aqui, é uma questão específica para servidores que pretendem acumular cargos. Vou deixar na descrição. Um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Tchau!